O meu amor vem de longe, do lado da serra Meu amor vem cansado de tanto andar Ouve pelo caminho a voz da terra E sonhar a distância que vai voltar Meu amor é o vento que sobra forte E para lá do tempo ele vai partir Meu amor é o vento que vem do norte E para onde for também quero ir O vento do norte Beijo com o velho Quis sonhar a terra Encher as mãos Pouro pelo alacrime do chão da serra E cantou com o povo esta saudade De viver na distância a sua terra E no cravo vermelho a de verdade Vento que vais do norte Te sobras forte Vem acordar A canção do amor Este é o meu cantar